5 Dicas de Como Socializar Cachorro com Pessoas em Poucos Dias Nesse vídeo vou te passar 5 dicas de como socializar cachorro com pessoas em poucos dias. Este é o canal Dicas Animais de 4 Patas. Então veja essas dicas que preparamos para você começar a socialização do seu cachorro. Inclusive a dica 5 é sensacional e olha, não adianta você aprender só uma porque é a junção. Uma delas que vai ajudar você a socializar seu cão corretamente. Todas são ótimas, mas deixei as melhores para o final então fica aí para não perder. E vou dar um presente somente para quem chegar até o final do vídeo. Se esse vídeo bater 100 likes e quando o canal bater 200 inscritos, vou dar um e-book gratuito para vocês lá no meu Instagram. O link para você acessar está na descrição do vídeo. Enfim, então agora vou te passar as 5 dicas para você adestrar seu filhote. 1. Não puxe o cão enquanto caminham. Quando passear com seu cão e um outro cão se aproximar, resista a puxá-lo pela coleira e a gritar com ele. Isso reforça a visão de outros cães como uma experiência negativa. Ao invés disso, distrair a seu cão como uma recompensa ou um brinquedo, use o comando olhe pra mim. E o elogie quando ele prestar atenção em você. 2. Vá a aulas de obediência. Aula de obediência para cachorros é uma ótima maneira de ajudar a socializar um cão adulto antes de tentar levá-lo a parques para cães. Como seu cão está aprendendo comandos, ele fica distraído a maior parte do tempo. Fale com seu treinador sobre o problema e ele pode apresentar seu cão lentamente para outros cães do curso. Esse é também um local seguro para seu cão aprender a interagir com outros humanos. O primeiro passo é socializá-lo com sua família. É melhor fazer isso lentamente. A paciência é uma qualidade aqui. Cães e humanos falam línguas diferentes, então ambos estão aprendendo a se comunicar. 3. Ignore seu cão. Quando seu cão correr para se esconder de você, não vá atrás dele nem o cuixe debaixo da cama. Ignore o cão e faça algo que o convença a sair, como brincar com seus brinquedos, ou frite um pouco de bacon. Cães são criaturas curiosas e sociais, e às vezes ficam entediados e solitários por si mesmos. Recompense com um pedaço de bacon quando ele sair. 4. Seja casual. É mais ou menos como quando um adolescente aparece como uma espinha na testa. Você não toca no assunto e age como se nada estivesse errado. Agindo como se o comportamento do seu cão não seja nada demais, você cria um ambiente mais calmo e um cão mais calmo. Assim, quando ele correr para as suas pernas porque alguém bateu a porta, continue fazendo suas coisas normalmente. 5. Apresente as pessoas devagar. Adicione no máximo uma pessoa por semana na vida do seu cão. Quando conhecerem, faça com que ofereçam uma recompensa e falem com uma voz feliz, baixa e encorajadora. É melhor não usar um tom estridente que poderá estimulá-lo. Mantenha o cão na coleira de início, e não o force a chegar perto da pessoa. Deixe que ele leve seu próprio tempo. O principal, ao socializar um cão adulto, é ser positivo e fazer com que cada experiência seja boa com elogios e recompensas. Correções não funcionam bem nesse caso, e podem criar um cão mais nervoso. Com o tempo, seu novo companheiro se tornará tranquilo em casa e em público e será verdadeiramente um membro da família. Você quer saber mais sobre como educar seu cachorro? Aqui abaixo na descrição desse vídeo, deixei um link de um vídeo que também pode te ajudar bastante. Então comenta aqui abaixo, o que você achou dessa dica 5 que eu passei, porque eu achei ela muito interessante, e eu queria que vocês deixassem aqui abaixo, o que você achou. E agora é o seguinte, está passando dois vídeos aqui pra você, um eu que estou recomendando pra você, e o outro o próprio, YouTube que está te recomendando. Assiste um like com certeza, ele vai te ajudar muito, no seu relacionamento com seu cão. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.